Roncaria, todo dia, com os meus cria, tec e farra, todo dia Não me davam nada, não botavam a fé, agora tô na roncaria e zé, zé, mané, mané E maladro é malandro, quanto ele fala, a tropa tá contando Bola o Ralph Lauren no peito do maloqueiro, e na minha gira que joga Red Bull em gelo A tropa tá forte, empilhando dinheiro, contei o pacote no valão com os meus parceiros O Jimmy Joya mandou minha corda nova, que apavoriza o povinho pé de alinha Tô na favela do jeito que ela gosta, ela comenta que quer ser minha bandida Mas não teve educação suficiente, na escola não fui bom, mas nunca rendi pra essa porra de sistema Lembro do tempo que eu dava trabalho pra PM, em cima do bordão aquela 800 Hoje eu quero o melhor pra mim, pros meus truta, em cima do palco fazendo dinheiro, cantando pra chuca Ela as guitarras, hoje é vida, joga pro moleque que tá contando, assiste agora é artista Não me davam nada, não botavam a fé, agora tô na roncaria e zézé, mané, mané E malandro é malandro, quanto ele fala, a tropa tá contando Bola o Ralph Lauren no peito do maloqueiro, e na minha gira que joga Red Bull em gelo A tropa tá forte, empilhando dinheiro, contei o pacote no valão com os meus parceiros O Jimmy Joya mandou minha corda nova, que apavoriza o povinho pé de alinha Tô na favela do jeito que ela gosta, ela comenta que quer ser minha bandida Mas não teve educação suficiente, na escola não fui bom, mas nunca rendi pra essa porra de sistema Lembro do tempo que eu dava trabalho pra PM, em cima do bordão aquela 800 Hoje eu quero o melhor pra mim, pros meus truta, em cima do palco fazendo dinheiro, cantando Pachuca, elas que até hoje é vida, joga pro moleque que tá contando, assiste agora é artista Não ficaria, todo dia, com os meus cria, ferro e farra, todo dia Não ficaria, com os meus cria, meu sol se anima, chama essas bandida, que ela tá no giro com o artista